Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês uma tag que eu vi lá no canal da Beca Eu tava procurando por tags pra responder, porque faz muito tempo que eu não respondo Então, até eu ia pedir pra vocês, como são muitos vídeos que eu assisto, de muitas pessoas Eu fico meio perdida depois pra eu conseguir responder, que eu esqueço de marcar Então, se você tiver alguma tag que você queira que eu responda, deixa aqui nos comentários Tanto no blog quanto aqui no YouTube, pra eu poder já ir gravando depois, pra eu não esquecer Porque eu sei que tem muita tag nova por aí, mas eu já me perdi nas tags, então eu tô meio atrasada Mas essa tag que eu vou responder hoje, se chama Maquiagem Sem Segredo E foi a Tati do blog Será Que Se Pode, que criou, e ela taguiu a Bequinha E a Bequinha taguiou todo mundo, como eu vi, eu gostei, eu vou responder também Então vamos começar E a primeira pergunta é, qual item de maquiagem você mais gosta? Com certeza, quem me conhece já vai saber a resposta, é batom Gente, eu sou apaixonada por batons, eu não consigo ter o limite de comprar Se deixar, eu saio comprando todos os batons do mundo Porque eu sou realmente muito, muito, muito apaixonada por batom É o meu item favorito, porque eu acho que alegra a maquiagem Completa o look, sem batom, acho que a maquiagem não é nada Então, com certeza o batom, até mesmo porque se você tá sem maquiagem nenhuma Você não quer passar nada no teu rosto, nos olhos Um batonzinho já alegra e já dá uma diferenciada naquele rosto que tava morto Então eu acho que batom, acho não, tenho certeza Batom é o meu item favorito Segunda pergunta, qual item de maquiagem você menos gosta? Ai gente, é difícil, porque assim, se for uma maquiagem do dia a dia Eu uso pouquíssima coisa Se eu não é uma maquiagem mais elaborada pra um evento, eu uso tudo Então, eu acho que tem produtos que não cabem Assim, pelo menos pra mim, eu acho que não combina muito usar no dia a dia, etc Mas o produto que eu menos uso, eu acho que é bronzer Eu comecei a usar mais agora, porque o meu corpo tava mais bronzeado que o meu rosto Então eu caprichava no bronzer, no rosto Mas eu acho que bronzer, produtos de contorno em geral, são produtos que eu menos uso Até porque eu tenho um rosto mais fininho E eu sinto que se eu uso muito assim, o meu rosto fica muito chupadão Mas eu já tô mudando essa ideia Mas se eu fosse colocar assim, o produto que eu menos uso É os produtos de contorno, bronzer em geral Terceira pergunta Qual etapa da maquiagem você gasta mais tempo para realizar? Gente, tem duas coisas O esfumado, pra mim E o delineador Por quê? O meu ouro é um pouquinho... A pelezinha da minha palma é um pouquinho mole Assim, é um pouquinho... Ai, gente, eu não gosto de falar essa palavra Mas é flácido De tanto eu esfregar e coçar das minhas alergias Então, a pelezinha do meu olho não é esticadinha Que só você passa o produto e já fica legal Eu tenho que trabalhar um pouquinho mais Eu tenho que esticar, eu tenho que voltar Pra ver se quando eu voltei não ficou fora do lugar Eu demoro bastante pra fazer meus olhos E o delineado principalmente Porque aí eu tenho que esticar Eu tenho que passar Eu tenho que voltar, ver se não ficou torto É uma... Beleza Quarta pergunta Se você só pudesse ficar com 5 itens da sua coleção de maquiagem Independente de marca Quais você ficaria? Essa foi a pergunta mais difícil que fizeram na minha vida Eu não consegui escolher rápido Eu tive que ficar... Não, esse aqui não Peraí, esse aqui não Não, aquele lá Então assim Eu quero dizer que essa pergunta é muito difícil Se eu tivesse realmente que escolher só 5 itens de maquiagem Eu acho que eu deixaria tudo pra trás Porque eu ficaria numa dúvida muito difícil Mas, de qualquer forma, eu peguei 5 itens aqui pra vocês E eu vou mostrar Com certeza a minha base Time Wise da Mary Kay Porque é a minha favorita Então eu pegaria ela O meu corretivo Stunt Age Rewind Porque é um dos meus favoritos E outro, ele não é vendido no Brasil Então eu pegaria ele pra mim Porque eu sei que eu não ia contra fácil pra vender Se fosse o caso O blush da Milani Que também não vende no Brasil Acho que por isso que eu escolheria ele Esse aqui é o Dolce Pink Que é o blush Baked Também não acho no Brasil É blush rosinha Já dá uma iluminada Então já ajudaria aí pro iluminador também A minha sombra de sobrancelhas Cinzelê Da quem disse Berenice Com certeza Porque minhas sobrancelhas São bem falhadinhas Então eu tenho que só preencher Eu pegaria com certeza essa sombrinha E aí daria um jeito de preencher com alguma coisa Que eu não peguei pincel E o meu batom Feral Fabulous Da MAC Porque ele é lindo É o meu batom favorito Assim, se for escolher Da minha coleção Ele é um dos meus favoritos Por ele ter uma cor diferente E eu não sei se a MAC vai tirar ele de linha ou não Eu pegaria ele Mas quero dizer Que eu fiquei muito, muito, muito chateada Com essa pergunta Porque me fez ficar pensando E aí eu já fico pensando Se isso realmente pode acontecer de verdade É um problema Quinta pergunta Qual item de maquiagem Você não se importa De gastar tanto dinheiro Batom Gente Olha, eu acho que assim Base é uma coisa Que você tem que comprar De uma qualidade melhor Afinal de contas Você tá colocando Na sua pele Tal Concordo Né, tudo Mas eu tenho bases baratinhas Que dão super conta do recado Só que batom Eu tenho um problema Com batons muito baratinhos Porque eles tem Um cheiro meio esquisito E um sabor estranho Que seca a minha garganta E eu não gosto E os batons Não necessariamente os mais caros Mas Alguns mais caros Não tem esse cheiro Como o da MAC, por exemplo Então Com certeza Que eu não me importo Claro, gente Que eu não me importo De gastar muito dinheiro Numa maquiagem Mas Que eu olho e falo Não, se aquele batom Eu sei, por exemplo Da MAC Que é R$66,00 aqui no Brasil Eu pago Porque eu sei Que é de ótima qualidade E eu sei Que eu vou usar bastante Então batom Com certeza Sexta pergunta Você coleciona algum item de maquiagem Se sim, qual? De novo, gente Batom Eu amo batom Coleciono E eu adoro E eu tô sempre comprando Quando sai cor nova Eu compro Quando eu vejo alguma linha nova Eu quero comprar Batom Sétima pergunta Qual processo foi mais difícil Aprender Ou possui mais dificuldade Por exemplo Delineado Correção de sobrancelha Contorno Com certeza Delineado Pelo motivo que eu falei Na pergunta atrás Meu olho é um pouquinho Enrugadinho Então eu tenho dificuldade Pra delinear Mas Agora eu já peguei o jeito Claro que tem dias Que eu erro Fico macaca Tem que tirar Tem que consertar Mas com certeza Delineado foi o que eu mais demorei Pra poder aprender a fazer Oitava pergunta Se você pudesse ter sempre Algo impecável Como uma maquiagem definitiva O que você escolheria? Com certeza O corretivo Eu gostaria muito De não ter olheiras Ou então Eu gostaria muito De ter um tratamento Que eliminasse as minhas olheiras Então se existisse Uma maquiagem definitiva Eu Pra isso Eu colocaria o corretivo Ficaria feliz Porque pra mim O corretivo Faz muita diferença Pra mim Então se eu passar só ele Já melhora muito O meu rosto Então eu tiro aquele aspecto De cansado Parece que eu tô doente Mas eu não tô Então com certeza Seria o corretivo Nona pergunta Qual item de maquiagem Você considera indispensável Aquele que nunca falta Em nenhuma maquiagem Que faça Por mais simples Que seja Corretivo De novo Porque como eu disse As minhas olheiras São muito profundas Muito escuras Então por mais que eu passe A base Não cobre Gente Não adianta Não cobre Eu tenho que passar O corretivo por cima Infelizmente Então por mais simples Que a maquiagem seja Eu tenho que passar o corretivo Se eu vou sair Eu quero me maquiar Eu passo o corretivo Um pozinho Rímel e batom Acabou Tem que ter o corretivo Então Dez Se você pudesse inventar Algum produto de maquiagem O que seria E como seria usado Ai gente De maquiagem Eu acho que eu não Consegui pensar em nada Eu vou roubar E vou dar uma outra opção Que é uma coisa Que eu sempre pensei Que se existisse Seria maravilhoso Vou sair da linha Do raciocínio maquiagem Mas seria uma pílula Que mudasse a cor do cabelo Então você tomava Uma pílula Um comprimido Uma cápsula Whatever Um xarope E mudava a cor do seu cabelo Então hoje eu quero ser loira Vou tomar a pílula amarela Então eu tomo a pílula amarela E meu cabelo fica loiro Eu quero o cabelo mexado Pílula listrada Eu quero o cabelo vermelho Pílula vermelha Eu quero o meu cabelo castanho Pílula marrom Enfim E assim vai Pra maquiagem eu nunca consegui pensar em nada Mas eu sempre tive isso na minha cabeça Que se tivesse um comprimido Uma pílula Que mudasse a cor do cabelo Seria muito legal Porque não mudaria Ou melhor Não estragaria O cabelo E você teria o cabelo que você quisesse No dia que você quisesse Da cor que você quisesse Seria muito bom Mas sabemos que isso é impossível Então fica aí Só nos meus sonhos mesmo 11 Você já se arrependeu De ter comprado Ou de não ter comprado Algum item de maquiagem Que eu já me arrependi De ter comprado Com certeza E quando eu me arrependo Eu já me desfaço Não fico aqui entulhando coisa Ou eu dou pra alguém Que eu sei que vai gostar Que vai dar certo Ou então eu jogo fora mesmo Agora Um item que eu Sim, sim Tá achando que eu sou doida Falando sozinha Agora Um item de maquiagem Que eu me arrependi De não ter comprado Eu não vou lembrar de um Necessariamente Mas Essas coleções Que a MAC lança Outras marcas lançam Às vezes eu deixo pra depois Agora não tem dinheiro Agora eu vou economizar Depois eu compro E acabo me ferrando Porque a edição é limitada Vai acabar E não vai ter mais Então Eu não vou lembrar de um item Mas Com certeza Teve muitos produtos Que eu deixei de comprar E me arrependi depois De coleções limitadas Doze Você acha que as maquiagens caras São melhores que as mais baratas? Caso sim Por quê? Caso não Dê exemplos de itens mais baratos Que sejam melhores Dos seus similares mais caros Gente Com certeza não Já falei disso em outros vídeos E com certeza não Maquiagem cara Não quer dizer Que ela é melhor que a baratinha Eu não vou lembrar de nenhum Exemplo agora Mas Tem muitas marcas Que estão fazendo Por exemplo Vai Vou dar um exemplo Que eu lembrei A paletinha Naked Da Urban Decay Muitas marcas Já inventaram Similares A Colos Criou aquelas duas paletinhas Que tem as mesmas cores Da Naked A Natura agora lançou Uma paletinha com oito cores Similares Às da Naked Enfim gente Eu acho que sim Com certeza As marcas baratinhas As marcas baratinhas Nacionais Tem produtos que podem ser melhores Ou iguais Enfim A produtos caros É só você pesquisar E dar mais valor ao seu dinheiro E com certeza Você vai ter A final O produto final A maquiagem final Vai ser igual Ou até melhor Do que você usar uma maquiagem Muito cara Que você não quer gastar Por exemplo É isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Da tag Se você quiser responder Fique à vontade Eu não vou tagiar Ninguém em específico Vou deixar no aberto Para quem quiser responder Ou você responde aqui nos comentários Ou responde no vídeo Me avisa Veja o que você quer fazer Muito obrigada Por ter assistido Dá um joinha Se você gostou Se inscreve no canal Favorito o vídeo Deixe seu comentário Enfim Tudo aquilo que vocês já sabem Um beijão E até o próximo Tchau